bom então pessoal para começar esse bolo eu preciso de 4 óculos vou separar as claras das cremas tendo muito cuidado para não cair gema aqui senão estraga as claras agora eu vou guardar essas claras na geladeira por enquanto aqui três colheres de sopa de óleo aqui tem 100 ml de leite sabe esses copos de 200 ml de requeijão agora vou peneirar aqui é aqui tem 160 gramas de farinha de trigo é um copo de 200 ml cheio tá eu pesei ali deu 160 gramas e é bom peneirar que daí fica mais fininha a massa mais lisinha e agora é só misturar bem para deixar bem lisinha e bem homogênea e agora vou reservar essa massa vou preparar as claras tá aqui nas claras eu vou adicionar uma pitadinha de sal eu bati um pouco agora vou adicionar uma terça parte desse açúcar aqui um pouco já posso ir aumentando a velocidade agora vou adicionar a última parte esse é o ponto tá pico suave agora vou adicionar um pouco dessa clara aqui vou misturar para o restante primeiro vou misturar um pouquinho com o fluê movimentos de baixo para cima tirar um pouco com a espátula para poder pegar a parte de baixo olha que massa bonita eu untei essa forma aqui com óleo de soja e faria de trigo vou colocar essa massa no seu forno banho-maria eu vou colocar um terço de água quente aqui e vou levar para assar no forno pré-aquecido a 200 graus por 55 minutos bora lá cuida que sempre esquenta um pouco a forma e aí e aí parece uma nuvem mesmo fica um cafezinho então então é isso um beijo no coração e faço esse bolinho tá beijão tchau 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 tchau